Fala aí, pessoal! Voltando com mais um vídeo! E se liga nessa ferramenta que eu encontrei na internet, Topzer, hein? Uma lanterna tática que tem um monte de outras funções aí. Na verdade, eu não tenho ela aqui porque está a caminho ainda, mas não consegui segurar a expectativa e vou mostrar para vocês já através dos olhos dos nossos colegas maridos do Brasil. Lanterna tática, multifunções, hein? Se liga no vídeo! Lanterninha, botão ligue e desliga, aqui um USB tipo C, tem um imã para colar em uma superfície magnética, tem um ganchinho mosquetão, um abridor de garrafa aqui, né? E aqui tem um tripézinho também, que dá para articular, aqui tem ali tipo umas estrias, dá para articular ou deixar ele na bancada ou se quiser joga tudo isso aqui lá para cima e usa ele como um gancho aqui, um apoio aqui também. Vamos ligar aqui para ver a potência. Potência baixa, estrobo. Fala aí o Magnavita, assim ó, magnética, vou botar uma tampinha de metal por dentro, daí usando a camisa ali ó, vou desligar ela aqui senão eu vou ficar cego. Assim. Olha só, achei mais uma utilidade para minha lanterninha, aquela... Deixa eu desligar ela aqui ó, olha aí, dentro da Fiorina né, se eu quiser um upgrade aqui de iluminação ó, e claro né, eu tenho a minha de LED aqui já no baú né, mas mesmo assim, aqui ó, se eu quiser ó, e bota ela onde eu quiser, porque ela tem um ímã né, dá para botar em qualquer canto aqui da Fiorina aqui, é plug and play. Ó, bota ali, ó, top né? Ó, agora eu tô no corredor de casa aqui ó, vou acender ela ó. Olha! Quem fala com um negocinho desse tamanho aqui? Hã? Olha o tanto que clareia. É verdade. Hã? Boa, não é a lanterninha? Coia! Olha aí marizada, espero que tenham gostado de mais um vídeo sobre ferramenta, dessa vez a mini lanterna tática, que como sempre vou deixar o link na descrição. Então se você quer ter essa mini ferramenta na sua maleta, não perca tempo e corre lá. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo, deixar aquele like e se inscrever no canal SOS do Cilar. Até o próximo vídeo, tchau! E aí